Novos equipamentos como drones, auxílio de lanchas blindadas e uma nova base fluvial Arpão foram entregues hoje para reforçar o sistema de segurança pública do Amazonas no combate ao crime organizado como narcotráfico, extração de madeira e ouro ilegal na região. Um investimento que chega a 13 milhões de reais. De acordo com o governador do Amazonas, Wilson Lima, os aprovados no concurso das polícias civil e militar serão deslocados principalmente para os municípios do estado. Os policiais nesse momento estão nesse curso de formação e a gente tem a expectativa de que logo, logo, daqui a 4, 5 meses, a gente já coloque esse aluno, esse soldado aluno e esse aluno oficial nas ruas para que ele também já comece a incorporar essa nossa atividade de rua. A base Arpão 2 vai ficar instalada entre o Rio Negro e o Rio Branco, próximo ao estado de Roraima. Além disso, foram entregues 15 novas viaturas para atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, aqui em Manaus e nos municípios de Rio Preto da Erva, Presidente Figueiredo e Tabatinga, no Rio Solimões. Além da nova base Arpão, duas bases serão deslocadas para outros municípios do Amazonas, como na calha dos rios do Alto Solimões e todos os municípios do Rio Madeira. Em agosto de 2020, o governo lançou a primeira base fluvial Arpão, atuando no Rio Solimões, entre os municípios de Quari e Tefé, em conjunto com o governo federal, resultando prejuízos ao crime organizado, que ultrapassam R$ 243 milhões nos últimos quatro anos.